Com cabeça fria e coração quente, caralho PULA PEMORIAL! PULA PEMORIAL!!! É o L-Beat, estou no ponte do som O vadia da sua parte Como é que cê teve coragem? Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar É o L-Beat, estou no ponte do som Que era tu Que era tu Em cima da moto Aquele pau Em cima da moto Aquele pau Que era tu Que era tu Em cima da moto Aquele pau Em cima da moto Aquele pau É o L-Beat, estou no ponte do som Eu não sei o que é Quero que era tu Mauro, 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 Mauro Mauro, Mauro, Mauro Mauro, Mauro, Mauro